Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Alto Mecante de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Ficou show esse slogan, moçada! É isso aí, moçada, temos vídeos de segunda a sexta-feira Por enquanto, eu acho que não vamos mudar um dia da semana aí que teremos uma live Estamos programando para termos uma live durante a semana E nesse dia de live, aí não terá BDA 4x4 Beleza? Positivo? Mas até lá, até esse momento, vídeos de segunda a sexta-feira Às 19h de Brasília E no sábado, às 10h da manhã de Brasília O vídeo Perguntas e Respostas É sempre um vídeo com mais de uma hora de duração, moçada As melhores perguntas da semana estão ali respondidas Veja lá se a sua pergunta não está lá, beleza? Aqui, moçada Ford Ranger Fazendo um serviço na embreagem, olha lá Ford Ranger Caminhonete de inscrito Essa aqui é a famosa corrente do bem, moçada Olha que coisa interessante, moçada Essa Railux aqui, essa Ford Ela é de um inscrito do canal aqui de Sinop, certo? E ele só descobriu o canal através, sabe de quem? Lá do Rancho do Amadeu Isso Lembra que eu comentei que o canal Rancho do Amadeu me ligou O Gustavo Me ligou, trocou uma ideia sobre o Railux e tal E aí num vídeo ele falou Ó, quero agradecer o netão do BDM Ele é inscrito do Rancho do Amadeu Escutou ele falando isso e falou É, em Sinop? E o Gustavo falou assim Rancho do Amadeu O Gustavo do Rancho do Amadeu falou assim Quero agradecer o netão do BDM lá de Sinop Aí, na época era BDM ainda, né? Nós mudamos, tá? Os novatos do canal Nosso canal se chamava BDM E hoje é BDA BDA 4x4 Era BDM 4x4 Agora é BDA 4x4 E aí ele viu, ele fazendo esse agradecimento Procurou, achou o canal Falou, não acredita, rapaz Que top Canal de Cabinete em Sinop Aí ele se inscreveu e trouxe a Ranger dele hoje aqui Pra ver a embreagem, moçada Isso Está sem embreagem O que é, netão? Pois é, esse veículo, moçada Pode ser o atuador Ou o kit de embreagem Vamos descobrir o que está acontecendo, certo? Então, o primeiro passo aqui Qual que é A gente vai A gente está olhando A caminhonete embaixo, moçada Muito boa caminhonete Filezinho Como diz o O poeta Foi feito cardan esses dias Eu estou vendo aqui uma O cardan novo dela Eu vou Nós vamos sangrar ela primeiro, moçada A gente vai fazer o que? Antes de tirar o câmbio fora Porque o atuador dela está lá no câmbio, certo? Se a gente tirar o atuador E revisar a embreagem Aí nós vamos tirar o atuador Revisar o kit de embreagem E revisar O próprio atuador de embreagem Antes de fazer isso Vamos tentar sangrar Ver se é só ar no sistema Se por acaso a gente sangrar e melhorar Ok, ela só ar no sistema da embreagem Que esse sistema é hidráulico, né? Mas se não sangrar Se não melhorar Aí teremos que remover o câmbio Caminete de inscritos Nossa, moçada A range está com 300 mil quilômetros Essa range aqui, moçada É isso aí Vocês gostam sempre de saber a quilometragem, né? Pois é 300 mil km Então a gente já vai tirar ela fora E vamos ver qual que vai ser a solução aqui, moçada Então já vamos deixar vocês a par Do serviço logo mais Bora lá Filhotes do BDA 4x4 Tem um inscrito aí que está falando assim Que, ah, moçada não é legal Moçada não é legal E eu só quero ter um número Um nome Um nome Original Certo? O que vocês acham de filhotes do BDA? Hã? É isso aí O BDA 4x4, né? Que BDA já tem o canal nacional do BDA, moçada É difícil você achar um nome Nome Que não foi Um nome inédito A não ser que você coloque Azimuth Entendeu? Sweet Simprox Aí um nome desse pode ser original Mas vai que em outra língua tem algo parecido, não é mesmo? Moçada Arranger do nosso inscrito Moçada não, né? Filhotes do BDA 4x4 Filhotes Seguinte Olha aí o Arranger do nosso inscrito Está aqui fazendo o serviço Como eu estava pensando, né moçada Carro de inscrito Sabe o que significa? Significa que será o vídeo de sabadão É isso aí Esse aqui será o vídeo de sabadão, moçada O serviço de sabadão, beleza? Então bora lá Moçada, descobrimos onde está o vazamento da embreagem O veículo chegou aqui sem embreagem Então sem embreagem Ou não dava para engatar Aí a gente já descobriu Primeiro passo Vamos lá Cilindro mestre de embreagem, moçada Deixa eu tentar filmar para vocês aqui Deixa eu filmar para vocês aqui, moçada Tem que ser aqui dentro da cabine, moçada Nessa vida de youtubers não está fácil, hein? Aí moçada, o vazamento Vem aí, ó Está vendo? Ó Deixa eu mostrar para vocês Eu vou pisar Está vendo essa haste amarelada aí Bem no meio da tela, moçada? Está vendo essa haste aí, ó Dá uma olhada Ó Está vendo aqui o pedal de embreagem? Ó Pedal de embreagem Freio Certo? Acelerador lá no canto Beleza Olha aqui Você pisa aqui, ó A embreagem Está vendo essa umidade em volta do cilindro aí? Deixa eu mostrar para vocês Pensa a umidade em volta do cilindro aí, ó Ó Escorrido aí Então Aí está o vazamento, moçada Então Primeiro passo aqui Sem dúvida alguma É trocar O cilindro Mestre De embreagem E nada melhor de trocar o cilindro do mestre Do que o mestre Black Fazer o serviço Não é mesmo? Muito bem Moçada Até liguei para o nosso inscrito Falei com ele Falei, ó O carro está com o cilindro do mestre vazando Certo? Vazamento bem grande E isso com certeza Não dá pedal de embreagem Então o primeiro passo aqui É trocar o cilindro do mestre Ele está com defeito E em alguns casos Expliquei isso para ele Pode acontecer do que? De Você troca o cilindro do mestre Sangra Dá uma volta na rua O cilindro auxiliar de baixo Começa a vazar O atuador, né? Nesse caso aqui Atuador Aí Tem que trocar o atuador Já falei isso para ele O primeiro passo Sem dúvida alguma É trocar o cilindro do mestre Trocou Resolveu, moçada Glória a Deus O carro está pronto Não resolveu Por acaso Você troca o cilindro do mestre Ele passa a vazar Aí tem que trocar o de baixo O atuador Combinado? E Sem falar o seguinte, moçada Esse veículo está com 300 mil quilômetros Certo? Muito bem E se a gente tira o câmbio fora Para chegar no atuador E descobre que a embreagem está gasta Aí precisa colocar o kit de embreagem também Beleza? Positivo? Positivo, filhotes! Então é isso aí Carro de inscrito Como eu prometi para vocês Toda vez que tivesse carro de inscrito Este seria o vídeo de sabadão Então vamos lá, moçada Ford Ranger Fazendo troca do cilindro Mestre de embreagem, moçada Mestre Black já vai agarrar na orelha dele daqui a pouco E começar a remover já Filhotes do BTA Moçada, olha que cena Top, moçada A unidade Equipe Águia Aqui é um por todos Todos por um, moçada Muso e Flash Neg Trocando aí o O cilindro mestre da embreagem Do nosso inscrito, moçada Que beleza, hein? Top, né? A Ranger, moçada Já está fazendo a troca agora do cilindro aí, moçada Já está fazendo um pré-sangramento ali Porque, moçada Quem troca esse cilindro sabe, moçada Esse cilindro para sangrar ele É uma luta, moçada Então é isso aí, moçada Equipe Águia Um por todos Todos por um O cliente trouxe a peça, moçada Trouxe da Saks Então a gente está fazendo a troca aí Então daqui a pouco Como é carro de inscrito Quando é carro de inscrito A regra é clara Se é carro de inscrito Então Daqui a pouco Perguntas e respostas do BDA Tamo junto Filhotes do BDA Ficou bom? Aí filhotada É o seguinte, ó Como eu falei para vocês Ford Ranger 2007 Cor branca Quilometragem 300.600 quilômetros, moçada 300.600 quilômetros 2007 Moçada, eu vou falar para vocês o seguinte, hein Essa Ranger aqui Dada a quilometragem Está em um excelente estado de conservação Moçada Moçada, nós estamos falando de um serviço De um veículo com 300 mil quilômetros Então esse vazamentão aí Pois é, tem um vazamentão aqui, moçada Tudo indica que vem dali do motor Onde está vindo ali o vazamento O vazamento O vazamento ali no motor Aqui na caixa de direção tem um Olha na caixa de direção aí Inclusive o nosso inscrito ele comentou que de vez em quando ele está Ele está abastecendo o nível do Do O nível do Resultório do hidráulico Moçada, olhando o caminhonete assim, ó Ranger Nossa, para baixo Rapaz, 300 mil quilômetros 300 mil quilômetros 300 mil quilômetros Bem rodado, vamos dizer assim Não sei o quanto que tem de originalidade nesse carro, né moçada Eu não sei se o motor é original Câmbio original Mas o cardan é original, ó Cardan de alumínio Tá aqui ainda Rapaz, caminhonetona aqui para 300 mil quilômetros Tá muito boa, hein Caminhonete Fecho de mola na traseira, né Inclusive até hoje, né Caminhonete a grande maioria é freio de mola na traseira Freio de mola, não Fecho de mola Essa Ranger, moçada É barra de torção Aquele sistema de barra de torção, ó Barra de torção tá Presa aqui Aqui tá a regulagem da barra de torção, tá vendo Por esse parafuso aqui você regula o caminhonete Você regula a altura da suspensão Você pode abaixar e subir aqui Por esse parafuso Essa barra de torção vai lá Fixada aqui na bandeja inferior, ó Então moçada, é isso aí Tirando esse vazamento aí, moçada Diria que tá num grande, num belíssimo estado de conservação Dada a quilometragem, não é mesmo? Enquanto isso na sala de justiça Olha aí moçada, como que está a sala de justiça hoje, arrumadinha Nem tá aparecendo a sala de justiça, né? Os equipamentos ali A bomba de óleo O carro do menino chinês O menino chinês tá de ferro Olha o carrinho dele aí E aqui é a bancada Que tem uma estação de trabalho ali, moçada Montou uma estação de trabalho ali A pia pra lavar a mão aqui A sala de justiça, moçada Enquanto isso na sala de justiça Toyota Hilux limpeza de tanque Vídeo de sabadão Sempre é bom ser surtidão Moçada, dá uma olhada aqui em cima Do que tem nesse tanque Olha isso aqui Olha a grossura do torrão de barro aqui Olha isso Olha aqui Olha, não Vejam isso aqui Tem até ouro aqui, moçada Tô achando que tem ouro Nisso aqui Vocês vão ver dentro desse tanque Como é que tá A gente foi tirar o filtro pra ver, moçada Tava só o barro dentro do filtro Vamos agora lavar o tanque Tem que lavar por fora Primeiro já leva esse tanque lá pro meio da rua E jogar lá Depois limpar ele, moçada Por dentro Beleza? Bora lá então Vídeo de sabadão Sempre é bom ser surtidão, né? Vídeo de sabadão É bom ser sempre surtidão Moçada, dá uma olhada nesse tanque Que vocês viram aí Que a gente tá lavando ele Eu não sei se ele tá mais sujo Dentro ou fora, moçada Não sei Mr. Black, puxa pra nós aí Olha só, moçada Olha isso aqui Olha o lodo A borra Isso aqui deve ter óleo verretal Desse feito em casa aí, ó Olha lá no fundo, moçada A prasta Eu vou ver se essa peneirinha aqui Vai ter que ser trocada, moçada Essa peneirinha Terá que ser trocada E o cliente me perguntou assim Dá pra aproveitar esse óleo diesel? Falei, não Aqui tem que trocar o óleo diesel Vai ser descartado E colocado um novo Não tem como Beleza? Vídeo de sabadão Daqui a pouco Respostas do BDA Moçada, então aí ó Vídeo de sabadão Como que a gente descobriu Que aquele tanque Tava sujo, moçada O filtro A gente foi trocar o filtro Olha o que a gente tem Dei lá Olha lá Terra, moçada Do fundo, olha lá Ó Aquela borra Olha aqui Na vasilha Olha a sujeira Olha aí Ó Perceba que Essa mesma sujeira Tava pendurada lá No pescador, né Aquela coisa ali ó Tipo uma alga marinha Ali ó Muito bem, moçada Olha a terra Olha o que era barro Dentro Do filtro Olha aí Olha aí O barro Terra de verdade Então moçada A gente foi trocar o filtro E viu nesse estado aqui E aí Já resolvemos Falando Não, tem que trocar Não pode Tem que Fazer a limpeza Do Do tanque Vocês viram Como é que tava lá A bomba do tanque, moçada Então moçada Eu sempre Digo e repito Essa é a importância De se trocar o óleo Numa oficina Como a águia Automecânica Se você trocar Num poço O frentista lá O mendoso No máximo Ele ia trocar Esse filtro aqui Nem sei Se iria lavar O alojamento Do filtro E nem ia De comunicar Seu tanque Precisa ser Tirar pra limpar Porque tá muito sujo Como tá esse filtro aqui É por sinal Que o tanque Também tá saturado Aí vocês viram lá Como é que tava O pescador lá O pescador Do combustível Lá do filtro Tá até pendurado A boca lá Beleza moçada Então é isso aí Vídeo de sabadão Daqui a pouco Pergunte ao mecânico Netão Moçada Do BDA Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Aí moçada Mais um Arraylux Trocando Óleo Do câmbio automático Moçada Também Óleo Deve ser original Muito queimado Bastante queimado Moçada Ó A cor do óleo Moçada Olha aí Bem queimado A gente deixa Espingando aí Fazer um protocolo Já conhece Nosso protocolo Remove o óleo Deixa pingando O máximo que dê aí Pra tirar todo Que sair por gravidade Depois coloca O filtro Depois coloca o filtro Aí sim A gente faz a diálise Pra empurrar Hidraulicamente Todo o fluido Sujo Moçada Beleza Vocês sabem A gente para Quando sai limpo Aqui Quando sai limpo Aqui A gente para De fazer o serviço Portanto Troca 100% Moçada 100% Eu não diria 99% Moçada Troca 99% Do fluido Do câmbio automático No sistema de diálise Beleza moçada Mais uma Arraylux Protocolo Águia De troca De óleo De câmbio automático Moçada Aí ó Ímãs Limpos Higienizadas Pronto Pra voltar Vídeo de sabadão É sempre bom Estar Surtidão É isso aí Ford Ranger Com 300 mil Quilômetros Do nosso Escrito Moçada Veio fazer um serviço Aqui hoje Já que é carro Descrito Então Vocês já sabem Será o serviço De sabadão Eu já prometi Não é isso Então vamos lá Moçada Trocamos o cilindro De embreagem Trocamos o cilindro De embreagem Ali ó Ali ó Aquela peça Cilindro Mestre Vou dar uma partida Aqui Beleza moçada Testar a altura Do pedal de embreagem Moçada Você olha lá Vou pisar na embreagem Deixa eu pegar aqui Uma ângulo Ali ó Pisa na embreagem Você engata a primeira Pisa no freio Ó o outro pé meu Lá dentro Pisa no freio Tá vendo E segura E aí você vê A hora que o carro Vai começar a apanhar Que é a hora que tá Soltando a embreagem Ó Viu Essa é a altura Do embreagem Ó lá Meio curso Tá vendo Ó o volante Como é que Fica Ó É o volante treme Então moçada Deu uma embreagem Sensacional Ficou muito boa A embreagem Eu só vou comentar Com o nosso inscrito Aqui ó Naranja Moçada Deixa eu contar uma coisinha Pra vocês O naranja Pra tirar a chave Ó Ela não sai Tá vendo A chave não sai Aí você tem que pegar O dedo indicador Pega essa travinha aqui Ó Enfia ela pra frente E vira a chave Aí sai Beleza Ó Novamente Liguei ali o painel Aí beleza Você vai tentar tirar a chave Ó Não sai E não volta Aí você faz aqui Ó Empurra pra trás Essa travinha aqui Ó Aqui ó Beleza Vou falar com ele Sobre a folga Da pedaleira Moçada A gente vai arrumar Depois Vai melhorar Mais ainda A pedaleira Ó Ó Tá com tanta folga Olha lá Que até o freio O pedal do freio Se movimenta Olha lá Ó Tá vendo Ó Ó Viu o pedal de freio Se movimentando ali Então Vou comentar com ele Sobre isso aí Mas eu Ficou bom O kit Embriar A troca do cilindro Moçada Uma peça nova No lugar aí Ó Beleza Então Serviço pronto Moçada Eu acredito que a caminete Foi pintada também Né 300 mil quilômetros A pintura Tá muito boa Mas enfim Então moçada Já que encerramos O serviço aqui Do nosso inscrito Então a hora agora É das Pergunte ao mecânico Netão Pergunte a resposta Do BDA 4x4 Vamos lá então Então vamos Vamos começar agora Chegou o sapadão Moçada Impressão minha Ou tá passando rápido Moçada Nossa Parece que foi ontem Que eu gravei As perguntas e respostas Eu fico gravando hoje De novo Mas bom demais Né Vamos lá então Sem mais delongas Estou um pouco atrasado Vamos direto Para as perguntas e respostas Moçada E vamos começar E vamos começar muito bem Aqui ó Uma do Wagner Antônio Netão Tá aí porque eu falo Que você é o ninja Dos 4x4 Honestidade em primeiro lugar Parabéns Valeu Wagner Tamo junto Cara Beleza Ailton Barbosa E você Ailton Barbosa Aquele abraço Para você Viu Muito obrigado Por ser fã da gente Abraço Melhor do youtuber Na categoria 4x4 Hoje tem solo De 3 diamantes E vamos Eita aí Ailton Anderson Fernandes Fala Netão Me inscrevi agora No seu canal Também tem Uma SR5 4x4 Ano 99 O ano O nome da minha É Matilde Olha aí moçada Duplas de cigana Joga búzios Mãos Cartas Tarô Matilde Garbosa Pois ela Anda muito É no mato Gostei bastante Das suas informações Principalmente Da Roda Livre Depois você responde Como está o alternador Da sua Ainda é original A minha tinha um problema Crônico Por ser adaptado Mas acredito Que consegui resolver Recentemente Grande abraço Anderson Sim cara A minha é original Moçada Motor de partida Da Garbosa Alternador Regulador de voltagem Tudo original Tudo original De fábrica Eu digo para vocês Toyota faz carro Para ficar Para a herança Esse Não faz carro Pensando no primeiro do ano Não faz Toyota Está de parabéns E sim Antônio Cara Você não achou Da marca Bosch Para colocar O Bosch Original Que eu digo assim Marca Bosch Mas aplicação Para a sua caminhonete Que isso é adaptado Porque pegaram De outro carro E colocar na sua caminhonete Por que você Não bota um Bosch Já procurou Bosch Você tem Uma aplicação Para a sua Eu sei o seguinte Moçada Que o da 3.0 Aspirada Que tem a bomba De vácuo Na frente Esse está difícil De achar Se der problema Esse é difícil Aí pega só Esses Medin China Antônio Araújo Nobre Olá galera Do PDA Fala Netão Eu tenho Uma Toyota Hilux Ano 92 Modelo Garboso Só que ela tem Um sistema Da bandeirantes Com munhão Dianteiro Sim verdade Munhão E molejo Na dianteira E está com uma folga O Zeba Falou que é só apertar O rolamento Que acaba o jogo E no vídeo Eu vi os outros rolamentos Muito obrigado Por excelente trabalho E parabéns É isso aí Antônio O Zeba O Zeba é terrível Ele é assim Ele nem faz Uma avaliação Do carro Para falar O que aconteceu Um dia Chegou uma Hilux Que com folga No molejo Folga no cubo Folga no cubo Eu falei Para o dono do carro Seu carro está Com folga no cubo A gente pode só Apertar a porca Da frente aqui Mas o ideal É a gente desmontar O cubo Fazer uma avaliação E montar novamente Um graxa nova Troca os detetores Aí o dono falou Não pode fazer Do que eu desmontei Do cubo Tinha um rolamento Estourado Tinha um rolamento Estourado Exatamente Ou seja Às vezes É só apertar a porca Mas em outros casos Pode estar com rolamento Estourado Que foi o caso Que aconteceu Nessa que eu acabei De contar para vocês Se a gente tiver só apertado Tirado a folga Aquela caminhonete Travar a roda E as dar uma pirueta Na rua Então a dona Araújo O seguinte Na sua caminhonete Você manda fazer Uma revisão sim De cubo e munhão Aqueles quatro rolamentinhos Que você viu Que fica em cima Do munhão ali Troca eles Com certeza Não está desgastado Beleza E manda fazer Igual se vem na bandeirantes É o meu serviço Inclusive As peças da bandeirantes Servem na Railux Beleza Então pode Não te aperte Com isso É só pedir Repare no meio da bandeirantes Os rolamentos O rolamento do cubo Tudo igual Antônio Araújo Puts Pior que é chato mesmo Quando acaba Garanto que muita gente Eu inclusive Fiquei na expectativa De ter sua pergunta respondida Ou mesmo Que a mesma dúvida Seja de outro Show de bola Eleção Beleza Antônio Ferreira Aí ó Você não teve a pergunta respondida Mas teve seu comentário citado Beleza moçada O Pergunte ao Mecânio Netão É composto por perguntas E comentários Relevantes Beleza No caso do Antônio Ferreira Aqui ó Bruno Marinho Netão Aquela braço Essa corra do terminal É made em China 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 Chico Bigode Netão Me perdoe pela existência Mas é problema Para alguma parte Oficina Ou cliente Você nos deixar A parte dos valores Das peças Ou o recondicionamento De algumas delas Queria que seria interessante Para os inscritos Ou pelo menos para mim Para nós Obrigado Então Jimmy God Cara Igual eu falei pra vocês Eu não passo preço Gente Eu não passo preço De peça Eu sinto o preço De alguma coisa De uma peça original Eu sinto o preço De uma De uma turbina Coisas assim Eu posso até citar Moçada Agora falar o preço De uma revisão Que o cara fez aqui É uma coisa particular Não dá Não dá Não dá Eu posso falar Quanto que fica Cerca de Entendeu Por volta de Mais ou menos Isso ou aquilo Pode falar O preço Não dá Não posso Não dá Não faço Se alguém tiver orçamento Me liga gente Tem o Whatsapp Na descrição do vídeo Eu faço o orçamento Para vocês Tranquilo Tá na hora Tá na hora Tá na hora De brincar O Dimes Moçada Eu assisti O Ninja do BDA Muito bacana Esse netão O Dimes Você que me mandou Uma pergunta Pelo Whatsapp Hoje Cara Infelizmente Eu não tirei o print Deu hora De começar a gravar As perguntas Mas é o seguinte Fica pra próxima Você que falou Comigo Pelo Whatsapp Eu não tirei o print Da pergunta Eu não tô lembrando A pergunta aqui agora E eu tô gravando O celular Tá no modo avião E eu não posso parar Agora Beleza? Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Daniel Siqueira Tem uma Hilux 2011 Com 130 mil quilômetros Qual o óleo de carro Para troca Cada um fala Alguma novidade Pois é Daniel Realmente Tem uns olhos aí Óleo para carro Com 100 mil quilômetros E eu imagino Moçada Que Pra Hilux Pra começar Gente Pra Hilux 100 mil Mão com açúcar A correia de entrada Da Hilux É pra trocar Com 150 mil quilômetros Ou seja Pra Hilux Você tá normal O óleo Que deve usar Nela A vida inteira Da sua caminhonete Com 100, 200, 300 O 10W40 Beleza? Põe esse aí Sem frescura Sintético 10W40 Sintético O de Everson Campos Que me mandou Adesivo do Mate Que tá ali na porta Da sala de peça Que beleza, Letão Serviço de primeiro No motor da Silverado Qualidade garantida Sobre os selos Me corrija se eu estiver errado Eles existem Porque na fundição do bloco E na usinagem É preciso ter acesso Às partes internas No seu desenvolvimento E etc Aquele abraço Aquele abraço de Everson Lá no vídeo da Silverado Que eu tive que Coloquei novamente Moçada Inclusive Deixa eu dar um aviso Para vocês Moçada O seguinte Essa semana Eu tive Quatro Cinco Cinco Problemas com direito Autoral nos vídeos Nesse da Silverado É uma música Que eu sempre usei Entendeu Eu baixei ela De um site De músicas Para Youtube Músicas free E o dono Agora encasquetou Que quer Cobrar Muito bem Onde essa música Tá Eu vou receber Direito doutoral E é uma música Que eu usei Várias vezes Moçada Várias vezes Durante o BDA Várias Eu tenho certeza Logo logo Chegarão Mais notificações Beleza Eu tenho que fazer o que Ou eu tiro o vídeo do ar Essa é a pergunta Que eu queria falar com vocês Eu devo tirar o vídeo do ar Fazer uma nova edição E coloquei ele novamente Com o número dele Ou eu deixo ele lá E tento E só apago O que vocês acham Se eu não conseguir Tirar a música E colocar outra música Aquele vídeo 314 De Hilux Que trocou a rola Da ponta de Aixão A garbosa Ele foi um dos que tomou 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 Direitos autorais Eu consegui substituir Uma música E teve um pedaço Daquele vídeo Que eu não consegui Aí eu exclui a música Aí ficou Ficou um pedaço Sem som Mas um pedacinho De um minuto Nem isso Beleza moçada Então é o seguinte Se por acaso Eu não conseguir excluir vídeo Vai acontecer o que Eu vou pegar esses vídeos Vou editar novamente E vou com aqueles Do domingo de manhã Tá Aí vocês prestem atenção No número do vídeo Se não tiver na sequência 13 Que agora O vídeo mais recente O de ontem Foi o 395 Moçada As perguntas e respostas Eu gravo na quinta-feira Tá Um vídeo de outro Quarta-feira O 395 Aprenda como é um motor fundido Ficou top o vídeo Né moçada Esse eu gostei De ter gravado Mostrar pra vocês Como é que é um motor Com defeito Então É Se não seguir Se não tiver na sequência Se no vídeo de domingo Não tiver na sequência Eu também vou avisar Lá na aba comunidade É porque eu tive que excluir ele Por motivo de autoral E aí eu ponho ele novamente Beleza moçada Combinado Djalma Braga Netão Eu sou o teu fã Depois que conheci seu canal Hoje eu sou Eu sou um raio-luqueiro Mando um alô pro Ceará Na serra de Ibiabá 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 Assente seus vídeos Agarrado na orelha Aquele abraço Aquele abraço aí Pra serra do Ibiababá Tamo junto Djalma Aí Dimas Mais um rio-luqueiro Eduardo Piancó Netão Sou de São Luís do Maranhão E tenho uma Hilux 2010 Na qual ela apresentou Um problema Que quando vou fazer Uma ultrapassagem Ou estou em alta velocidade Ela perde força E acende a luz da injeção Basta desligar o carro E ao ligar novamente Ela some o problema Mas se acelerar Ela apresenta o mesmo problema Eu já levei em várias oficinas Nas quais mandaram Fazer a descarbonização Mas continuou Com o mesmo problema Já me falaram também Que pode ser o sensor Do fluxo de ar E outro mecânico Me disse que é um Da geometria da turbina Estou muito em dúvida O que pode ser Me ajuda aí Tirando essa dúvida Abraço Eduardo Piancó A luz da injeção Quando ela acende Qual é o código Que dá No aparelho Se você falar o código Realmente pode ajudar Você já descarbonizou Né Descarbonizou isso Né Que mandaram fazer Você falou que continua Então você já descarbonizou Aí você tem que fazer o pacote Da descarbonização Tá Descarbonização Troca de óleo Motor Todos os filtros Limpeza do tanque Coloca o óleo de iso no tanque Eu No seu caso agora E ver certinho Qual que é o código Que está dando Aí você manda Tira os bicos Manda dar uma limpeza E do lado Do intercooler Ali do lado Do motorista Bem naquilo Do intercooler Assim atrás Tem um filtrinho ali Ele é barrigudinho Esse redondinho Tem um caninho Pra frente Pro lado assim Olha se esse caninho Não está rachado Ou melhor Troca esse caninho É barato essa peça E é filtro Então troca ela E vê se melhora Beleza E aí me informa O número Que está O código De anomalia Que deu DTC que deu Quando passa o aparelho E aí se você não fez Nessa limpeza No tanque Limpa o tanque Dá o talento Dos bicos E troca-se Esse filtro da turbina Fabiano Fernandes Netão Beleza O motor 4M40 Tem bomba mecânica A manutenção é tranquila Quanto a achar peças É um motor durável Igual o Toyota Sim Fabiano Sim e não Vamos lá Ele é um motor Que tem manutenção É bomba mecânica O 4M40 Tem um já Injeção eletrônica Ex-semi eletrônica Depende do ano A manutenção Tranquila Sim O problema Da Mitsubishi E é um motor durável Igual o Toyota Sim Bom motor 4M40 É um bom motor Tanto é que O 4M41 Que vem na Pajeroku É derivado dele Eu sempre falo Que é o melhor motor Que a Mitsubishi Já lançou Certo Moçada Qual que é o problema Da Mitsubishi Qual é o problema Essa caminhonete preta Aí Desse vídeo Está com a luz da BNC acesa Muito bem A gente passou O aparelho E descobriu O retentor da roda Como defeito Para ter certeza A gente pegou O sensor da roda O sensor Não retentor O sensor da roda Inverteu o lado Aí o código Mudou de lado Então realmente O sensor está com defeito O cliente falou Pode trocar Aí tá Eu falei Vamos colocar o original O sensor da Toyota Moçada É uma faixa de 500 reais Um sensor 500, 700 reais Um sensor E eu imaginei Que seria a mesma coisa Ninguém na Mitsubishi Moçada Sabe quanto é o sensor Da roda traseiro Da Pajero Sport 2008 Motor 4D56 O sensor de ABS Sabe quanto é 7.900 e Ou poucos reais Mais de 7.000 reais Moçada Um sensor de ABS Mais de 7.000 reais Um fio De 80 centímetros Um plug aqui Um plug aqui Tem certeza moça Um plug aqui não Um imã aqui Um plug ali Vocês tem certeza Que vale 7.000 reais Moçada É exploração Esse é o problema Da Mitsubishi gente Infelizmente A verdade tem que ser dita Se vocês estiverem Duvidando Eu peço Pra me mandar Um orçamento Por escrito Um orçamento Impresso E E mostro pra vocês Aqui no canal Beleza Falando em preços Absurdos Vocês viram O preço do motor Da Amarok Ontem Pessoal Muita gente Do canal Falou Ah É injusto O motor 6 cilindros Com 4 cilindros Ah não sei o que E tal coisa E essa argumentação Eu ainda Ainda lá Ainda fiz Ainda nem vídeo Onde eu comentei Eu falei Gente Se você está achando Que o V6 é injusto Façamos o seguinte Pega o valor Do V6 Divide por 6 cilindros Vai dar um Um X Faz vezes 4 cilindros Essa equação Deu 101 mil O motor da Amarok Deu 4 cilindros Pra fazer Moçada É 103 mil Ficou praticamente igual Com o resultado Que eu obtive Com a equação E agora Uma Amarok Que usa aquele motor 2, 3, 14 Você compra com 50 mil reais Moçada Impressionante né E falando nisso A enquete Da Amarok Nesse exato momento aqui Quinta-feira agora Moçada As 17h25 A enquete da Amarok Acho que é a enquete Mais famosa Do nosso canal Ela tem 150 votos E está Pau a pau Que eu perguntei O custo do motor da Amarok O custo do motor da Amarok Ficou mais de 90 mil reais Com 53% Menos de 90 mil reais 47% Ou seja A maioria Bem apertada 53% acertou O motor da Amarok Ficou mais de 90 mil reais Ou seja 103 mil reais E 600 E alguma coisa Impressionante né Moçada É um valor Não fecha né Não fecha Então vai vendo Fernandes Nissan Nissan Mãe de Subiche Amarok Infelizmente A manutenção original Delas é caríssima O carro é velho Mas as peças são novas Caro demais Beleza Gustavo Silvino O outro Mãe de Subicheiro Depois dessa Depois dessa resposta E acho que ele também Ficou meio sem graça Tá Ele é Mitsubicheiro também Moçada Netão O pergunta e resposta Do PDA de Sabadão Como apagar a luz amarela Após a troca do filtro De óleo Dízio da L200 Triton Tem recurso Para apagar a luz amarela Sem rastreador Ou raster Que você ia falar Netão Esse boné é o mais Abafado Que você tem Top E aquele abraço É o da Mitsubiche Gustavo Silvino Assiste esse vídeo Aqui ó É de uma Hilux É de uma Hilux Mas o procedimento É o mesmo Que inclusive O filtro é o mesmo O copinho é o mesmo É tudo igual Beleza O Jardel Rodrigues O Dimas Godoy E o Ney Vlogs Todos os Mitsubicheiros O Jardel Rodrigues Vídeo aula Top Netão Dimas Godoy Um monte de coraçãozinho O Jardel Rodrigues O Jardel Rodrigues Nem vlog Show Netão Mitsubiche Viu Naquele vídeo Da partida da carta Dessa semana De avançada Jorge Lofti Jorge Lofti Netão Parabéns pelos vídeos São bem explicativos Assim que possível Fale dos problemas Que possam ocorrer Na Hilux Após 100 mil km Pois você informa Que irá comprar No SW415 Após 100 mil km Agradeço a atenção E forte abraço Fala Jorge Lofti Não sendo Não sendo Riluqueiro Mas Nenhum problema Nenhum Eu não vou comprar Ela por causa De problemas Eu vou comprar Ela pelo fato De eu querer Um carro Mais Mais novo Mais conservado Enfim Carro com baixo quilometragem Sempre vai ter Essa característica Beleza Nada em especial O meu sonho Como eu falei Para vocês Acho que tem os vídeos Que eu gravei De SW4 É moçada Essa semana Tem vídeo de SW4 Trocou 3 SW4 Inclusive Um Atalubit Sabadão Óleo de câmbio automático Inclusive Uma 17 Mas essa Não gravei Gravei De um Raylux 17 E Raylux Moçada Acho que eu tenho Um 5 óleo Aqui Nessa semana De câmbio automático Então Eu gosto De 2015 100 mil km É só para ter Um carro mais Menos rodado Entendeu Mas enfim Não tem Nenhum problema Oculto Não Pode ficar tranquilo Se você achar uma Se eu achar uma Moçada 100 mil 120 130 mil Tranquilo Eu compro Beleza Junior Arias Então Será que essa turbina Deu problema Por causa da bomba de óleo Deu fraca Provavelmente No ar Eu diria Que foi justamente Esse problema Do carro Moçada Essa camionete Deu problema Na Turbina Deu problema Na bomba Deu problema Na bomba de óleo Pro cobrancionamento Tudo 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 Depois Depois De mil Quilombros Vamos ter Trocar O cabeçote Muito Bicho É complicado Né Gente Muito Bicho É complicado Netrão Mas você Não viu Claro Daqui a pouco Vai vir O Zeba O Zeba Mandinar E vai falar Pra mim Que eu devia Ter trocado O cabeçote Porque ia dar Problema Gente Por favor Né Já expliquei Outro vídeo No vídeo Da bandeirante Eu não vou Quebrar Trocar peça Aquele filme Minori Repórter Já assistiram O filme Minori Repórter Contra o Cruze Ele tem Uma divisão De policiais Que eles preveem O futuro Eles prendem A pessoa Antes que ela Cometer o crime Só que eles Prendem mesmo A pessoa É condenada Como se tivesse Cometido o crime Eu achei isso Um pouco Um susto Né Mas É O sistema Era infalível Muito bem Tem uns Zebas aí Que quer que seja Assim Luiz Carlos Barreiro Netão Show de serviço Da Silveirado Parabéns Você acredita Que a Rádio Patrota Se inscreveu no canal Luiz Carlos Barreiro Oh moçada Olha que beleza Aqui é assim Moçada DDA O canal Mais familiar Do YouTube Moçada O canal Mais família Tem canal Aí moçada Que diz Que as esposas Fica irritada Aqui não As esposas Se inscreve no canal Que beleza Né Tamo junto Moçada Valeu Um abraço Aí para a Rádio Patroa Do Luiz Carlos Barreiro Moçada Moçada Tem algum Desenhista Aí Do canal Eu queria Criar Alguns Desenhos Tem que Criar Do zero Por exemplo Eu quero Criar Para vender Camiseta É Vender Camiseta Do BDA Eu quero Criar Assim Rádio Patroa Aí fazer Um desenho Assim De uma Viatura Da polícia E um bracinho Saindo Assim Um rolo De macarrão E é escrito Assim Rádio Patroa Em cima Grande Rádio Patroa O que vocês acham Assim Garrado Na orelha Ela desenha Uma águia Musculosa Assim Que nem eu E aí Moçada A gente desenha Águia Garrado Na orelha Do Zeba Do porco Garra na orelha O que vocês acham Precisamos De um desenhista Quem é O artista O que é O Stan Lee Do BDA Marcelo Santos Soares Grande Netão Hoje eu entrei Debaixo da minha Hilux E saindo De diferencial Eu tenho uma Mangueira de borracha E na ponta Parece uma válvula Você pode clarear Na minha ignorância E me falar Para que serve isso Meu Deus do céu Marcelo Não mexe nisso Isso aí É o botão De autodestruição Do carro Tô brincando Moçada Foi justamente Isso aí Que eu respondi Pro De Everson Que ele me fez A mesma pergunta Inclusive Mandou um vídeo Olha o vídeo Que o Jefferson Me mandou Aí Netão Me tira uma dúvida Aqui cara Descobri uma mangueira Aqui ó Tá vendo Essa mangueira Aqui ó Tá vendo Tem um negócio Tipo um tampão Aqui O que serve Isso aqui Netão Essa mangueira Vem lá de baixo O que serve Essa mangueira Netão Olha lá Eu venho lá Baixo do Motor de arranque Ali O que serve Tá vendo Ela aqui Já tá solta Aqui ó Ela tá pra cima Ó Vendo O que serve Essa mangueira Netão Será que Isso aqui É Tá rodando Aqui Tipo um tampão Se puder Me ajudar Falou Netão Um abraço Esse é o BDA E aí Marcelo Santos Essa aí é só o suspiro É só o respiro Do diferencial Ele tá ligado lá Na carcaça do diferencial Certo Aí a Toyota O seu capricho Que a gente já conhece Colocou um cano Uma mangueira Levou lá no alto Por quê? Pra quando o carro Passar muito tempo Dentro da lagada Vamos supor Que você atravesse Um banhadão De 5 km Para não correr o risco Da água Entrar pelo suspiro Dentro do diferencial Ela subiu o suspiro Entendeu? Toyota né Mas sai Toyota Amorçada Né Dimas Toyota Dimas Tá? É só o respiro Do diferencial E ver se ele tá livre Tá? Ele tem que tá sempre Livrinho Se ele ficar travado É porque ele tá entupido E aí pode estourar O retentor Por causa disso Então mantém ele Sempre livrinho Mauro Franco Netão Estou aguardando A live da Repsol Será de suma importância Muito bem A gente fez uma live Sábado Moçada E talvez Fica sempre antenado Aí no BDA No sábado da noite Tá? Acho que eu vou fazer Umas lives Sábado da noite Tranquilo? E aí Eu quero Eu quero Organizar com a pessoa Da Repsol E fazer uma live Aí sim Moçada Lá vocês vão perguntar Qual que é o óleo Do câmbio Do motor Qual que é a diferença Entre óleo Manual E aí Óleo sintético E óleo mineral E o semisintético Aí vocês vão perguntar Qual que é o óleo Pro câmbio Enfim Moçada Fluido de freio Vamos perguntar tudo Moçada Então prepara aí Todo mundo Vamos fazer bonito Nessa live Moçada No mínimo 500 pessoas Vamos lá Moçada 500 pessoas Na live do BDA Com a galera Da Repsol Com o Silvio Fração Inclusive Eu já falei com ele Ele já topou É só eu me organizar Aqui E escolher o dia Beleza? Eu tô imaginando Numa quarta-feira Moçada Mas eu aviso antes Beleza? Vou botar lá no grupo Do 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 Vieira O grupo do WhatsApp E O banner lá E botar na aba Comunidade também Tranquilo? Newton Vídeo! Newton Eduardo Carvalho Marete Parabéns Por mais um vídeo Instrutivo E com qualidade Netão Sugiro o título Pergunte ao mecânico Netão Realmente não há dinheiro Que pague saúde Quanto ao Zeba Sem comentário É realmente Não merece resposta Não esquece da filial Em São Paulo Aquele abraço Beleza? Newton Moçada O Newton E todo mundo Falou Vai escolher o título Por vídeo de sabadão Pergunte ao mecânico Netão Então Será Pergunte ao mecânico Netão Que quem manda aqui É a família BDA Beleza moçada? Tamo junto Até bem que você gostou Do nosso vídeo aí E aí moçada Mais um inscrito Pedindo filial Agora em São Paulo Moçada Vou ter que abrir Umas 15 filial Da Águia Automecânica Glória Adeus por isso O nosso amigo uruguai O José Cláudio Pérez Neto Você pode acreditar Há um anos Atrás Com muito sacrifício Comprei um L200 4x4 Em 2001 Gostou do meu Portunhol moçada? E levei surpresa E levei surpresa Tava com a junta Queimada E queimada Muito óleo Não aceitaram De volta Tive que vender Por metade do preço O pior negócio Da minha vida Tá vendo moçada? O que eu falo pra você L200 Infelizmente Esse motor 4D56 É terrível Moçada Terrível Não comprem Cargo esse motor Não comprem Não comprem Ah é bom Ah o Zeba desenvolveu Tem o Zeba na internet Mostrado que desenvolveram Técnicas e mecanismos Pra melhorar O arrefecimento do motor Gente Por favor Vai comprar um motor Que precisa de adaptação De amador Pra melhorar Ah não O cara é mecânico Ah mas tudo bem Gente Tem carro melhor Pra você comprar Poxa vida Você vai comprar Maréia Vai comprar tipo Vai comprar Sanguiong Pra linha Pra quê? Pra se incomodar Eu vou falar Que nem um gaúcho Aqui da minha região Tá contente agora? Depois que você comprar Você fica contente Não precisa gente Valoriza o seu dinheiro Valoriza Uma dica de ouro Moçada Pra quem quer comprar carro Sabe aquele carro Que você quer comprar aí? Faz o seguinte Liga na garagem Liga nas três garagens E tenta vender Aquele carro Que você quer comprar Ué Netão Como é que é isso? Ah você quer comprar Um Sanguiong Axiom Sports Né Axiom Sports Né Vini e você O Vini e você Que gosta disso Pois não Você liga lá E fala Olha rapaz Eu tenho aqui Um Sanguiong Axiom Sports 2012 Como vocês pagam nele? Tenta vender o carro antes Mesmo que você não tenha o carro Tenta vender o carro antes Pra você Ouvir Saber se o carro Vai ter mercado Beleza? Gostaram dessa aí? Bicada no like Bicada no like Siga a bíblia Siga a bíblia Tenta seguir a bíblia Siga a bíblia Quem disse que eu sigo a bíblia? Tenta seguir a bíblia Tenta ser um exemplo Entendeu? Tenta ser um exemplo Para as pessoas ao meu redor Não vou conseguir Terei muitas falhas O meu maior medo Moçada É vocês Me conhecerem através dos vídeos E as vezes se decepcionar Quando me conhecer ao vivo E a cores Entendeu? Se bem que graças a Deus Quem veio até aqui Gostou Não tem nenhuma máscara É autenticidade pura O que está no vídeo É o que vocês vão achar aqui Então Não que eu quero ser exemplo Moçada Sendo gostosão Ó Eu sou Um exemplo Não O maior exemplo Sabe quem quer o maior exemplo? Lúcifer Ele era feridor de medida Lá no céu Sabia? De beleza De formosura De cantor E aí o que acontece? O orgulho subiu na cabeça E a história dele Todo mundo sabe, né? Satanás É o nosso adversário O inimigo de nossas almas Então moçada Eu quero ser exemplo Não por mim Eu quero ser exemplo Que você olhe para mim Em vez de Jesus Cristo Que eu diminua E que ele cresça mais e mais E você queira conhecer ele E eu falar dele para você Beleza moçada? O Deus no controle Amém? Falando da querosene Quando a gente começa a falar de Deus, né? A gente Até perde a noção do Né? Até um Um repio Muito bem A querosene Coloca uma Tanqueada Tanqueou uma Eu vou lá no atacadão Não sei se tem um atacadão Açaí Forte Se isso no mercadão Sempre tem querosene barato Compre uma caixa Deixa em casa Vai abastecer Vai com ela até no posto Antes de abastecer Joga o litro dentro E diz para rima Beleza? É assim que eu faço da Garbosa Então Garbosa Dona Samara Oliveira Rádio patroa do Dimas Fala assim Bom dia O Dimas fica dando risada Nem sozinho Adivinhou o neto Aí o Dimas colocou embaixo Fake news Eu pergunto Vocês vão acreditar na dona Samara Ou no Dimas? Eu acredito na dona Samara O Dimas fica lá Ele assiste o BDA Tá amassada E fica o dia que entra Na serralharia Para lá e pra cá Rindo E começa a rir Aí ele fala assim Garra na orelha No comando do ataque Entendeu? Aquele abraço E fica rindo É Então vai pra cá Estou lançando Outra aí Que não tem que ver em ti O Saturno Neto Qual o tipo de querosene Que você adiciona No combustível Da sua caminhonete Saturno Esse comprado Em mercado Aquele no litrinho Ali normalzinho De boa Sem crise Querosene Não querosene Aquela Joga dentro Na minha caminhonete Ah Neto Eu botei querosene Estragou a minha Ópa aqui Vai embora Dá um tchau Pra galera Aqui Não vai colocar aí Ah estragou Não estragou não Querosene Não vai estragar nada Pra ficar tranquilo Tá O que pode acontecer Ela deve revelar Um defeito do seu carro Mas não estraga E vocês viram Que eu consultei Aquele especialista Internacionalmente desconhecido O meu pai E ele falou Sobre querosene Então Ela dá uma limpada E acrescenta E dá um tapinha Na potência Coisa mínima O Soares Moçada O Lucas Soares Netão Explica melhor Por que a SW4 É mais resistente Que a Hilux No BD de Sabadão No BD de Sabadão Você disse que a SW4 É mais resistente Mas não explicou as razões Lucas Primeiro A SW4 Ela Não essa geração agora Que vem da Argentina também Se eu não me engano Mas a SW4 Até antes de 2005 Vinha do Japão Cara Vinha do Japão Olha então Mas a Toyota Coloca seu padrão Toyota Seu modelo Toyota Em qualquer lugar do mundo Verdade Moçada Coloca em qualquer lugar do mundo Verdade Só que qual é o problema Eu penso que os procedimentos Japoneses ali As ligas metálicas Não tem Alguma coisa Então Aquele upgrade Sabe O algo a mais Pois então Esse algo a mais Algo a mais Nos carros japoneses Tinha Porque as SW4 93 95 Muitas Moçada Muitas canais daquelas Estão com a suspensão original Ô Sicila Irlandia A sua A sua camionete A suspensão dela É original Fala pra nós aí Eu Tenho muita Aquela camionete Se for usada No asfalto Moçada assim Só pra Andar Pra lá e pra cá Só pra Como carro de passeio Que é o fim do SW4 Não é pra trabalhar Na fazenda Muitas delas São com a suspensão original ainda Ó Garbosa Garbosa Tudo bem Que a Argentina Garbosa Mas Alternadora original Então a Toyota Faz carro Quem é acostumado A mexer com o maré Com o carro francês Com o Fiat Não entende isso O Volkswagen Não entende O que é o compromisso Da Toyota Com qualidade Não vai entender mesmo Entendeu Toyota faz carro Longevos E com qualidade E na minha opinião A qualidade da Toyota Vale algumas coisas Fora da casinha Por exemplo Eu falei com o Fraga E o Ele está tentando comprar A lanterna traseira Ele me falou Que ela Está aqui E 300 reais Aí é fora da casinha Mas enfim É por isso Que naquela revitalização O cara gastou 30 mil de peça original Moçada Porque uma lente É 2300 Bom Eu não sei se é a lente Ou se é o par Eu vi o Zap Mas enfim Mesmo se for o par Está caro Beleza Então é por isso E a SW4 Mesmo sendo argentina Como ela é feito Com o carro Com o público Mais Ah Vamos falar a verdade Não vou ficar aqui Com o politicamente correto A SW4 hoje Está 350 mil reais É 350 mil É isso aí 350 mil Essa vai ser Com o motor De 204 cavalos Vai passar de 300 mil Ou seja É um público Diferenciado Mas é um público Como é que fala Glaceado Elite Vamos dizer assim Então tem que ter Um requinte maior Um primor maior De acabamento Tem que ter Uma qualidade maior De materiais De construção Entendeu Lucas Soares Por isso Que ela é mais resistente Que a Hilux E a Hilux Ela é Mais brutal Mas o carro Em si É nota 10 Bom Vocês estão vendo Aí Saudações Mato Grosso Sem dúvida É o Messias É o cabra mais simpático Da equipe Os demais Se escondem Na hora de filmar Ô Mato Grosso Para de nos chamar De moçada Aqui é novela De cabra macho Abraço De cabra no like Beleza Aí moçada É o Amir Freitas Que fala Para nos chamar De moçada Aí o que vocês acham De filhotes Do BDA Ou filhotada Do BDA Fala aí nos comentários Filhotes do BDA Aquele abraço Pela Bezerra O Tancredo Que é o marido da Viola Viola é a rádio patroa Beleza Ô panetão Picada no like Obrigado pela informação Não é tão bom A gente saber Se tem como A gente saber Se o motor está ruim Mas com o motor lavado Porque como você sabe Tem muito mala Que quer passar a perna Na gente E vê o motor De jeito aí Manda lavar E disfarça Disfarça o efeito O defeito Beleza Tancredo É verdade Mas Tancredo Por mais que o cara Manda lavar Você abriu a tampa ali E saiu aquele monte De gota de óleo Para fora ali Vai Você já denuncia Entendeu E mesmo que lave O óleo Quando você tira ele Fica uma mancha De gordura Onde o óleo estava Aí você vai ver Que vai estar manchado E também você olha Se tiver muita junta nova Silicone Junta não Tem garagista Tem que nem silicone Nem junta passa Mete silicone Daquilo Mais barrela ali E aí você vai Se tiver novo silicone Você olhou Olha a vareta Se a vareta estiver amarrada Presa com alguma coisa A vareta do óleo Então esse tipo de sintoma Não vai dar Para disfarçar Tranquilo E você olha O suspiro do motor Moçada Aquela mangueira Eu acho que até Uma informação Que eu esqueci De falar para vocês No vídeo A mangueira Que eu vou Embaixo do carro Ele está falando Daquele vídeo Aprenda como um motor Fundido Moçada Que eu mostro Com um polegar Assim O tanto que ela Soprando ali Aquela mangueira Ela é ligada No suspiro Da tampa de válvula E liga na mangueira Da turbina E joga Aquele vapor de óleo No ar de emissão Para queimar junto ali Todo tipo De EGR Mais arcaica Entendeu Quando o motor Está com muito Desgaste em anéis De pistão Aí o que os malas fazem Eles Tira o suspiro Ali Da mangueira Da mangueira Da dimissão Liga para baixo Igual vocês viram Nessa caminhonete Certo Igual Várias caminhonetes Que eu já vi aqui Para que? Para quando você Liga o suspiro Do motor Para fora do motor Alivia a pressão interna E aí diminui Um pouco O O O O vazamento Ah Agora eu entendi Moçada O tal do vendedor de carro Não estou falando todos Moçada Mas a boa parte deles É igual a mecânica Tem vendedor honesto Tem Vendedor sério Que vende carro bom E tem malo É igual o mecânico Moçada Tem boca A verdade tem que ser dita Teve um aqui Que foi vender Uma F 250 para o cliente Ele chegou Trouxe 750 Olha embaixo Assim Aquela mangueira ligada Para baixo No motor E o suspiro Do motor Sai do motor E olhei aqui Chega sem aquele Tufo de vapor Branco Foi virar Se o motor Está fundindo Aí o cara Olha caralho Que motor Fundindo É só colocar Um anti-chama Ali que para Eu peguei Fiquei quieto O cara Fiz uma confusão Eu peguei Mandei um usar Para o cliente Sai fora Descana Está fundindo O motor Mas leva Esse cara Embora daqui Entendeu Ele trouxe Para mim Fazer avaliação O cara Quis arrumar Confusão E a Bíblia Fala claramente O sábio É tardio Em irar-se Eu não vou mirar Com um cara Desse Eu não vou O cara Cheio de problema O cara Que precisa Fazer isso Enganar Para viver Mas não tem problema Que um cara Desse tem Estou fora Muito bem O cliente Não comprou Então veja só Ele pega um defeito E diz que coloca Um anti-chama Aquele negócio De carro a gasolina Nossa 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 Tem negócio O nome desse Um Zeba Vendedor Zeba Então Se você comprar Se tiver aquela mangueira Fora Pula fora também Ou então O que eu já peguei Carro aqui Examinando o carro Aquela mangueira Desligada Aí o cara Passou bonitinho Até parecia Uma mangueira Do motor Passou certinho Assim Era pelo motor Olha ali Enfrando dentro Do chassis Não tem aqueles buracos Do chassis ali Aqueles buracos De rigidez Da torção Que faz o chassis Torcer Ele pegou a mangueira E foi lá dentro Ou seja Aquela fumaça Jogava dentro Do chassis Que você não via Falei Olha já cara Esse tal de vendedor Zeba Não tem limite Por que que usa Toda essa criatividade Pra ser malandro E não usa Essa mesma criatividade Pra vender as coisas Certas Vender com honestidade Moçada Não dá pra entender O ser humano O Wallace Bezerra O nosso Especialista em bandeirantes A banda de 94 Com motor Mercedes-Benz 364 Com barra Estabilizadora Câmbio de 5 marchas Foi a melhor Band Pois as configurações São as mesmas Até 2001 Mas esse motor MB364 É o mais resistente Que uma vez Foi colocado na band Na opinião Do nosso Wallace Bezerra Autoespecialista em bandeirantes Ele considera O MB OM364 Mais forte Que o 14B Então Para os nossos Interessados em bandeirantes Olha aí Eu gosto muito Do 14B Moçada Porque ele viva menos E anda mais Os motor Mercedes-Benz Fibrava demais Então Eu prefiro O 14B Tranquilo E pra encerrar Moçada Mais um pergunte Ao mecânico Netão O Heldo Vitor Sou o Heldo Vitor De Picos Piauí Tenho um raiol De 2001 Queria trocar a junta Do cabeçote Afim de fazer Uma manutenção preventiva Pois não sei A quanto tempo Foi trocada Tenho medo De ficar no prego Na minha viagem Estou com ela Um ano O Heldo Cara Se só com a menete Não está baixando água Não está jogando água Fora pelo suspiro Não está aquecendo Não precisa mexer Em junta de cabeçote Não tem problema algum Junta de cabeçote Você só mexe Quando Dá problema de aquecimento Você não troca Junta de cabeçote De forma preventiva Eu desconheço Essa manutenção Eu só troco Junta de cabeçote De forma corretiva A não ser Que o mecânico Seja O Zeba Mandiná Thomas Greenmorton O paranormal E adivinha que vai queimar Mas não Não precisa E se o motor for original Aí que não precisa mesmo Se você manter o arrefecimento Em dias Radiador bom Como eu sempre falei Até a garbosa tem que comer de radiador Vou ter que tocar radiador dela Radiador Se tiver em dias O reservatório de água Água limpa Com aditivo A bomba d'água Quer fazer uma preventiva No seu carro Bota uma bomba d'água Compra uma bomba d'água De marca boa Vestei da Shadek Coloca Beleza? Dá na cata Na cata Mais ou menos Pode ser também Tranquilo Troca a bomba d'água Troca a bomba d'água Troca a bomba termostática Faz o Faz uma revisão Do arrefecimento Do carro Mas não Trocar junto Não precisa Entendeu? Claro Não precisa Se o seu veículo Não tiver apresentando Nenhum desses Desses sintomas Que eu falei aqui Beleza, Weldo? Então não mexe no motor Não abre o motor É igual cirurgia No corpo da gente, pessoal Tenta sempre Arrumar seu corpo Sem abrir ele Ah, vou fazer uma cirurgia Não faz, não Vai abrir aí Depois não cola Mais direito as coisas Tranquilo, moçada? É isso aí Então, moçada Essa foi a última Essa foi a última Pergunta de hoje Já falei pra vocês Do vídeo dos autorais Da Enquete da Maroc Do grupo do WhatsApp E da live Então vamos pensar Na live, moçada E Grupo do WhatsApp Moçada, eu tava vendo O grupo do WhatsApp Do Vieira lá E eu já vi lá Teve umas discussãozinhas Um negócio É por isso que eu não fiz O grupo do WhatsApp Do canal Oficial O grupo do Vieira, moçada É um grupo Tem apoio do canal Mas é grupo do Vieira 4x4, tá? Não é do canal Inclusive Eu vi até um comentário Lá de alguém Falando assim Pra trocar óleo No posto Que fica mais barato E aqui eu já falei Várias vezes A vantagem de trocar óleo Na oficina Como naquele vídeo Da Pajero V6 Esse vídeo aqui Onde eu mostro Que na troca de óleo A gente viu A cinta do tanque solta Faltando o parafuso Eu falo naquele vídeo Um frentista Um meloso Trocador de óleo Lubrificador Vai verificar o carro assim? Talvez hoje em dia Com todos esses Valores agregados Nas empresas Talvez óleo Mas no meu tempo moçada Que eu trabalhei em posto de gasolina Muito tempo Na década de 90 Antes de entrar No ramo de manutenção automotiva De reparação De fato Eu era do posto De lavador Meu amigo Eu Eu, eu, eu Olha só O dono do posto Mandou eu Lavador Trocar um óleo Uma vez no carro Eu nem sabia Pra onde começar Então cuidado Eu falo isso Por experiência gente Quando eu digo pra vocês Não é achismo não Entendeu? É achismo Eu passei por isso E nesse mesmo posto A gente fez um curso Lá pra vender Mais produtos do posto Aditivo Palhetas E vendi pra um gol Porque eu sou um menino Muito bem manado Vendi pra um gol Com limpa radiador Olha aqui 200 quilômetros O senhor volta Pra gente trocar água Cara O homem volta lá Daqui 200 quilômetros Cadê quem trocava essa água? Não tinha ninguém pra trocar Ninguém sabia trocar essa água Do radiador do gol Foi aquela vergonha Entendeu gente? Então Eu não estou dizendo Que é o caso De todos os postos Postos de gasolina Com certeza Tem um lubrificador Capacitado por aí Mas eu já vi De tudo nessa vida Mexendo com o carro Beleza moçada? Então Eu digo pra vocês Vamos parar Com esse materialismo De toda vez Que vai mexer com o carro Sempre optar Por mais barato Parece ser Gente Isso é chato Poxa vida Gente O carro É uma extensão Do seu corpo Você já pensou nisso? A sua camionete O seu carro É uma extensão Do seu corpo Você vai tratar O seu pé Com o remédio mais O pior remédio Você tá com uma bicheira No pé aí Você vai passar Uma pomada Pior que tem Vai levar no bezedor Pra trocar Troco de Fubá E leite De óleo de soja Não né Você vai no atropetista Mas o carro É a extensão Do seu corpo Você já imaginou Quando você multa Na sua camionete E vai fazer uma viagem É ela que tá Te locomovendo Se dá um defeito Nela Você fica Na mão Tá moçada Sejamos menos materialistas Vou parar de resolver Tudo na base monetária Ah vai ser mais barato Custa menos Ah vou levar prejuízo Tem gente Que morre do coração Se der um prejuízo Tem um povo Que tá com a camionete Que na oficina Moçada Até vergonha De falar com o povo Meu Deus do céu O povo é milionário Eles gastam dinheiro Com um monte de coisa Mas na camionete De trabalho Não quer gastar nada É fina Os almoçados Quebrado Não quer trocar É impressionante Impressionante Então moçada Sejamos menos materialistas Porque caixão Não tem bandoleira Meu amigo Caixão não tem gaveta Vai ficar tudo aí Da pouco você tá Dois milhões na conta E não viveu nada E morre A bíblia A bíblia é linda Moçada Lá no livro de Lucas Fala assim né O tolo O homem tinha uma fazenda E Fez aquela colheita É Hiper colheita E olhou assim Olha só Não tem nem onde guardar Ele derrubou Os barracão que ele tinha Fez barracão maiores E colocou aquela colheita Dentro E falou Agora Olha aí Minha colheita Minha riqueza toda aí Aí o espírito Falou pra ele Tolo Hoje mesmo Pedirão tua alma E ele Prata Pluf E te morreu Ficou pra quem Tolo Hoje mesmo Poderão pedir tua alma Gente Vamos ser menos materialistas Menos materialistas Claro O fato de ser menos materialistas Não indica que você tem que ser Um esbanjador E nem que você tem que dar suas pérolas aos porcos Ok Leve Você tem que ter sabedoria na vida O que tem valor Você paga o valor daquilo que tem valor Mas o que não opte pelo mais barato Nunca Marçalda Vou falar pra vocês O mais barato Sempre sai mais caro É impressionante Impressionante Beleza? É isso aí Falava no final de semana pra vocês Espero que tenham gostado Eu estou preparando aqui Um dirigindo e filosofando Pra falar com vocês Quando eu venha trazendo A caminhonete do José Que semana que vem Ela já deve chegar em Cuiabá Eu tenho que me preparar Pra buscar ela E teremos vídeos de garbosa Top moçada Beleza? Falando em garbosa A garbosa completou 300 mil moçada Olha a foto aí Olha o videozinho Não Olha o videozinho Olha o videozinho Então Toda vez que for passar Eu tiver vídeo da garbosa Revisão de 300 mil A abertura vai ser esse vídeo aí Virando os 300 mil Beleza moçada? Gostaram aí? Garbosa 300 mil Moçada? E acendeu a luz do T-Belt dela Na hora Virou 300 mil Acendeu a luz do T-Belt Aí quando eu for apagar Eu faço um video apagando a luz do T-Belt Combinado? Então Desta maneira Vamos encerrar mais um BDA Ah! Antes de encerrarmos Não podemos ficar sem a mensagem das gêmeas Gente, o canal do T-Belt está bombando Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo video Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço